O padre Raimundo saiu do bar agora Chegar em casa, vai tomar um banho Vai namorar demais É, aí o parceiro dele, o Edmar Eu, eu tô tranquilo Graças a Deus, com amor Aí o outro ali tá bonzinho, ali o outro Tira o chapéu aí, ei, tira o chapéu aí, chapéu Tira o chapéu aí pra ver Aí o Robertinho, coisa bonita Namorador, aí Eita, compadre Eita aí, meu irmão Olha o bicho que parece um macaco Tu é doido, meu irmão É muita cachaça, compadre É a mangueira do Piauí, meu irmão É a mangueira do Piauí Tu é doido, meu irmão Diretamente do Boteco do Zé, meu irmão Tu é doido Todos os três melados Todos nós estamos melados Melado da chuva que caiu Melado da chuva que caiu Que nós passamos Cuidado, cuidado, mano Se for pra cair, meu cai dentro, mano Vai pra onde, meu filho? Eita cachaça amaldiçoada, meu irmão Tu é doido Achaça é essa, meu irmão Isso aí que tal por aí Eita cachaça amaldiçoada, meu irmão